O A Saites Aviso Importante Já clica no like Se inscreve no canal Fiz isso aqui todos os sábados Repito Todos os sábados Me segue Na minha rede social O Instagram Que eu vou estar falando Bastante coisa legal aqui Para vocês Ative o sininho Para receber todos os vídeos É um bonitinho Oração e Paraloco Para o Choco Muito peço Dois Paralaches Qual o seu oponido O meu é Faça Míxica E Tio Trofão Eita Eles são fotos No Noticans county Aqui está Aqui está Como você percebe Aqui está Com licença Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais uma vez. Tchau, tchau. 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 Tchau.